A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal, a demarcação de terras indígenas, foi novamente adiada depois de quase dois anos de paralisação. Na plateia do plenário do Supremo Tribunal Federal, acompanharam a sessão a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e lideranças de diversas etnias. Aqui no Supremo, o placar do plenário tem acompanhado o pedido dos indígenas. Só o ministro Cássio Nunes Marques votou pela manutenção do marco temporal ainda em 2021. Na mesma sessão, o relator, ministro Edson Fachin, votou para derrubar a tese do marco temporal e foi acompanhado nesta quarta-feira por Alexandre de Moraes. A única divergência em relação ao voto de Fachin foi sobre a indenização destinada aos donos de determinada terra, que seria alvo de demarcação. O relator votou pelo pagamento apenas de benfeitorias à propriedade e Moraes pelo pagamento integral, desde que a posse não fosse alvo de qualquer litígio na data da promulgação de 1988. Logo depois, o ministro André Mendonça pediu vistas do processo, que deve ser retomado em até 90 dias. A presidente Rosa Weber solicitou aos colegas que não haja mais qualquer pedido de vistas e afirmou esperar que o julgamento acabe no máximo em setembro. O processo que motivou a discussão no Supremo trata da disputa pela posse da terra indígena Ibirama. Em 1930, um grupo paramilitar assassinou mais de 200 indígenas que viviam na região. O restante da comunidade deixou o local e os descendentes só voltaram depois da promulgação da Constituição de 1988. Já era esperado que haveria esse pedido de vistas, a gente já estava meio que contando com isso, mas consideramos que o voto do ministro Alessandro de Moraes sinaliza um avanço para que a gente siga sensibilizando, conversando para conseguir outros votos favoráveis aos territórios e aos povos indígenas.